A Plataforma 15 de Outubro, o Movimento Cívico Internacionalista, composto por 41 organizações não partidárias portuguesas, vem por este mês solicitar a vossa atenção para uma eventual violação dos direitos humanos registada nos últimos dias no Cairo, no quadro dos confrontos entre as forças da ordem e manifestantes. A informação disponibilizada pela imprensa internacional no Cairo e por repórteres amadores revela que pelo menos 10 mortos e mais de 4 centenas de feridos estão já contabilizados como resultado dos confrontos entre manifestantes e forças policiais. Independentemente da natureza dos protestos e da razão dos mesmos, as imagens e os relatos que chegam dos confrontos representam manifestamente uma grave ofensa da liberdade de expressão e um gritante atentado aos direitos humanos. Através de imagens colhidas nos locais dos confrontos tem sido possível verificar com profunda dor e tristeza que a violência da intervenção das forças de ordem ultrapassa claramente qualquer limite plausível, constituindo-se num evidente uso da força desproporcional contra os cidadãos. A Plataforma 15 de Outubro decide por esta razão concentrar-se no dia 20 de dezembro pelas 18 horas em frente à Embaixada do Egito em Lisboa para uma ação de repúdio atentado aos direitos humanos e à liberdade de expressão de que foram alvo os manifestantes no Cairo. A Plataforma 15 de Outubro manifesta-se solidária com os manifestantes e pede às autoridades egípcias que apurem todas as responsabilidades e punam com celeridade os responsáveis por esta crueldade.